Teve uma outra operação aqui na região, só que essa é tocada pelo Ministério Público. Os trabalhos são contra um esquema de compra de carteiras de habilitação na região de Aracatuba. Mais de 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O Vitor Moretti está em frente ao Ministério Público e ao vivo tem as informações pra gente. Moretti, bom dia pra você. Como é que funcionava esse esquema? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, a movimentação está mais tranquila agora, aqui nesse início, finzinho da manhã. Esse esquema funcionava assim. Os alvos são instrutores de autoescolas e também examinadores. Eles cobravam dos alunos e muitas vezes esses alunos não faziam nem o exame e já recebiam a CNH. Essas investigações começaram há certo tempo e hoje os promotores do GAECO, com a ajuda aí da Polícia Militar, cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. Um homem de 43 anos, um instrutor de uma autoescola aqui de Aracatuba, foi preso hoje de manhã durante essa operação. Ele é apontado aí nas investigações como um dos responsáveis justamente por facilitar toda essa venda dessas carteiras de habilitação. Outros mandados também foram cumpridos em Birigui, Piacatu, Penápolis e também em Ribeirão Preto. Esse preso está sendo apresentado neste momento na central de flagrantes e depois vai ser encaminhado à cadeia de Penápolis, onde permanece à disposição da justiça. Ele já até prestou depoimento aqui no Ministério Público hoje de manhã. Uma entrevista coletiva está marcada para acontecer agora no início da tarde, por volta de uma hora, uma e meia da tarde, e aí sim os promotores vão detalhar como essas investigações ocorreram. Eu volto com você, Casagrande. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações ao vivo de Aracatuba. E aí